A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, drummers! Como você está? Um tip para jogar samba no hi-hat. Vamos tomar essa parte do tamborim. 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 1 tenham divertido e praticem! Música Não esqueça de me seguir no Instagram, na página de Facebook e no Youtube Check out my website and see you in my next course! Bye!